Hoje você passou pelo Neymar no Barcelona contigo, você ajudou nesse crescimento no jogador que se tornou hoje e vê passar agora um jogador tão novo quanto naquela época, com habilidade do mesmo jeito. Você enxerga no Mbappé níveis de Neymar e a sua importância que você teve com o Neymar, você coloca no Mbappé isso ou não? Consegue traçar esse paralelo? Olha, eu acredito que são dois perfis diferentes. Eu acredito que o Mbappé vai ser um dos jogadores históricos do futebol, mas eu acredito que nesse momento o Neymar é um jogador histórico do futebol. E o Mbappé está nesse processo. E eu acredito que se o Mbappé for inteligente, que eu considero muito inteligente, ele não desperdiçaria a oportunidade de aprender muito do Neymar, porque o Neymar aprendeu muito do Messi e é uma cadeia. E contigo agora? É, eu sou ali o que está para todo momento, quando você não tem ninguém e eu estou. Tipo assim, eu não gosto de estar quando as pessoas estão tão bem. Eu gosto de estar quando elas não estão bem. Eu acredito que eu tenho essa força e esse poder de poder ajudá-las nesse aspecto, entendeu? Poder raciocinar, poder melhorar como ser humano, porque é o que eu mais prezo. Para o jogador é difícil você melhorar, mas eu prezo sempre pela parte humana e pela parte de entendimento de vida e de entendimento de conceitos. Eu sou mais para essa parte.